Bom dia, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, retomando inclusive o fim do recesso parlamentar na Câmara Municipal de Taubaté. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela TV Câmara. Quero registrar aqui a presença da senhora Alaide Galvão, assessora parlamentar da vereadora Graça. E também agradecer a presença do senhor Alexandre Magno, secretário de Serviços Públicos e convocado nesta audiência. Bom, eu vou passar rapidamente as regras. Conforme o artigo 248 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté, os secretários municipais, administradores de concessionárias de serviços públicos e dirigentes de entidades da administração direta e das empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas, comparecerão à Câmara ou às comissões, um, quando convocados para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. No caso, a convocação de minha autoria para tratar de tema da Eco Taubaté, a parceria público-privada e a iluminação pública, a taxa da iluminação pública CIP no município de Taubaté, certo? Bom, o convocado, ele terá 30 minutos para expor dados sobre o assunto ao qual foi convocado a trazer esclarecimentos. Os vereadores poderão se inscrever e fazer perguntas até 5 minutos, exceto a presidente, no caso eu, que tem 10 minutos para fazer as perguntas. depois haverá o tempo de respostas, é permitido réplica e tréplica, que eu determino em até 3 minutos também. E no final, eu tenho o tempo de até 10 minutos para fazer considerações finais. Tudo bem? Bom, já iniciando os nossos trabalhos, eu passo a palavra, então, ao secretário de Serviços Públicos do município de Taubaté, senhora Alexandre Magna. Fique à vontade. Bom dia, presidente, bom dia telespectadores da TV Câmara, demais vereadores e representantes aqui, assessores presentes, população de Taubaté. Primeiro, pedir desculpas à presidente, essa convocação deveria já ter tido ocorrido há um bom tempo, mas por conta de férias e também outros compromissos, a gente teve que adiar. Então, nós viemos aqui hoje dar o esclarecimento necessário, me colocar à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Eu acho que o mais importante do que está mencionando, obviamente, a importância desses dois temas para a cidade, e eu acho importante a participação do Legislativo na fiscalização, na ajuda no controle, nas críticas que eu julgo sempre como construtivas, e não no aspecto negativo, ou seja, denegrindo, confundindo o assunto, enfim, os dois assuntos são assuntos polêmicos, porque envolve uma receita adicional, que é a contribuição de iluminação pública, que veio aí contribuir com a cidade, principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, com relação à redução da receita em decorrência da crise financeira. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui, peço desculpas mais uma vez, tenho recebido todos os vereadores na Secretaria, com as portas abertas, a própria presidente já esteve comigo algumas vezes, tratando de diversos assuntos, eu noto a preocupação dela com estes, não só com estes assuntos, mas em outros também que nós tratamos, mas estes dentro da nossa pasta são os assuntos que trazem maior relevância, porque estão diretamente envolvidos no dia a dia do cidadão, ou seja, a iluminação no aspecto de segurança, desenvolvimento, lazer, e a Eco Taubaté, que é uma parceria pública-privada, ela cuida hoje de saúde pública do município. Só para dar uma introdução, Taubaté hoje já foi agraciado com três prêmios, com relação à universalização de saneamento básico, e uma das cidades que tem os melhores índices de menor número de atendimento em pronto-socorro, hospitais, ou seja, toda a estrutura de saúde do município, por conta de limpeza urbana e de saneamento básico. Taubaté está próximo da universalização e saneamento, nós estamos em dois institutos, em nono lugar em um, e o outro que é o AAB, se não me engano, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas, nós estamos em 13º, 14º lugar. Isso é um grande orgulho para a cidade, obviamente que não é um trabalho feito somente pela Sabesp, a Prefeitura tem uma participação muito efetiva sobre esses assuntos, porque a concessão de água e esgoto é municipal, e a Sabesp tem as contrapartidas e as obrigações de serviços de investimento e qualidade. Existe até uma CPI aqui na Câmara Municipal, não sei se já foi concluída ou em andamento, já prestamos já as informações voltadas, que é o nosso escopo também, que é a parte comercial e as reclamações com relação à qualidade da água, e fora a questão de obras que fica com a Secretaria de Obras. Bom, eu vou iniciar o tema da parceria pública-privada, dizendo, primeiro, o motivo por que nós chegamos a tomar essa decisão já em 2013, quando eu nem era secretário aqui de Taubaté. Nós viemos para a cidade de Taubaté para tratar de saneamento, telefonia, energia elétrica, porque sou oriundo do setor de energia elétrica. Essa era a minha proposta, porque trabalhei em São José dos Campos por dois anos nessa área. E logo em seguida, por três ou quatro meses, o prefeito me convidou para esse desafio, que eu não sabia que seria tão grande, porque a pasta realmente é muito grande. Nós cuidamos de diversas atividades que realmente estão diretamente vinculadas aos munícipes diariamente. Junto aos vereadores também, há uma demanda muito significativa, não só no aspecto de solicitação, que obviamente são institucionais, voltada pelo cargo do vereador, ou seja, o que é a benfeitoria, o benefício, o bom atendimento ao cidadão, cumprimento de prazos e outras exigências. Não vejo nenhuma solicitação, obviamente, de forma pontual ou pessoal. Vejo que o vereador tem essa obrigação também de intervir pelo munícipe, na medida que a gente não consiga atender uma demanda ao seu tempo, ou da maneira como o munícipe efetivamente deseja, porque são através dos seus tributos, dos tributos pagos por eles, que nós somos remunerados. Eu fiz um material, efetivamente gostaria de fazer uma coisa muito mais elaborada, que provavelmente deverá ter uma outra audiência sobre esse assunto, na qual a gente vai estar compilando todos esses documentos, esses materiais, para que possa deixar isso documentado junto à presidente, que solicitou essa convocação, e também aos demais vereadores. Então eu vou passar rapidamente aqui algumas informações. Então, o que nós tínhamos no cenário de 2013, quando nós encontramos a cidade de Taubaté? Infelizmente, nós tínhamos uma situação realmente caótica. Eu lembro de uma apresentação do Dr. Jean, no Ministério Público, no Gaema, se eu não me falo a memória, ao qual ele falou que nós encontramos uma situação de caos. E eu até brinquei com ele, com todos que estavam presentes, que eu achei que era Armagedon, porque a situação era totalmente dramática. Não cabe aqui nenhuma apologia, parte política, nada. Estou falando do que efetivamente encontramos, e nós temos isso documentado. Então nós tínhamos uma frota totalmente deteriorada. Nós não tínhamos veículo para transporte de pessoal, para fazer as limpezas da cidade, varrição, etc. E uma condição totalmente inadequada, em termos de sistema de controle e proteção ambiental. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos poda descartada dentro do Itaim, ao qual uma época atrás, antes de chegarmos aqui, houve um incêndio no local. Imediatamente nós tomamos uma atitude junto à CETESB e criamos uma área de manejo de vegetação. Ou seja, hoje toda poda triturada, ou não, dependendo da situação, é descartada nesse local, onde há toda uma proteção, há um manejo. E mesmo assim, nós não estamos isentos de incêndio, como já aconteceu, por algumas vezes, por conta da época da seca. Então nós encontramos esse cenário, além de um problema muito sério na cidade, que eram locais de entulho, que nós encontramos no município, onde você tinha verdadeiras montanhas de material descartado, onde já tinha ali num local como Murisco, como por exemplo, que é um local que nós construímos numa praça, onde era a área de descarte. Então nós fizemos ali todo um trabalho de, primeiro, dar oportunidade para os lançadores de entulho, o irregular, de ter um local específico para lançar os seus resíduos. Ou seja, construímos em Taubaté, até agora o ano passado, 14 PEVs na cidade. Ou seja, não há motivo para que a população, obviamente, próxima a esses locais, descarte material em local inadequado. Então nós construímos esses PEVs e fizemos um trabalho muito forte de conscientização, um trabalho de fiscalização, junto aos carroceiros, aos demais, campanha junto às empresas de entulho, demais pessoas que trabalhavam com esse tipo de material, que era, queira ou não queira, era importante para as pessoas do bairro, porque eram volumes menores, de um metro público até, que descartavam em praças, em outros locais, deslogradores inadequados, córregos, etc. Então, diante disso, desse cenário totalmente inadequado, veículos totalmente destruídos, como eu mencionei, iniciamos uma aquisição de veículos, em março, abril de 2013, para tentar atender a demanda a curto prazo. Mas o que a gente encontrou, realmente, foi uma situação de que nós entendemos que não haveria só que tomar essa iniciativa de comprar esses materiais e contratar pessoas, etc. A situação, realmente, era muito complicada. E tínhamos, também, um outro problema de pessoal, na qual nós tínhamos, ali, muitas faltas, e tinha, ali, infelizmente, um vício, com relação a abonadas, faltas, atestados. Então, nós tínhamos, em média, praticamente, contando aqui com dois meses de 2014, que fizemos uma avaliação de 400 e poucos funcionários, nós tínhamos uma média, aí, de 300 e poucas faltas e mais algum tipo de autorização, obviamente, legal, para afastamento. Então, isso também contribuiu bastante para as dificuldades que nós tínhamos para combater a limpeza pública da cidade. E o outro aspecto, também, que eu julgo de extrema importância, é o aspecto cultural. São os hábitos irregulares, infelizmente. Não estou generalizando com a população, mas creio que isso seja a minoria. Mas pessoas que, infelizmente, como já mencionei, descartavam materiais em locais totalmente inadequados, criando uma condição, aí, de ficar enxugando o gelo, limpando o mesmo local várias vezes. Então, a construção dos PEVs, mais aquisição dos veículos que nós fizemos e algumas melhorias e reparos em equipamentos importantes que nós, efetivamente, realizamos, a gente conseguiu começar a trabalhar com relação à melhoria nessa condição. Existe um TAC do município de Itaubaté, junto ao Ministério Público, de alguns pontos de descarte que nós temos obrigação de controle e de encerramento. Então, nós tínhamos aí praticamente 160, 170 pontos, não todos eles elencados pelo Ministério Público, dentro desse TAC, mas também alguns outros que tinham na cidade, onde nós tínhamos a obrigação de, frequentemente, a cada dois, três dias, diariamente, dependendo do volume, retirar esses entulhos da cidade. Então, a gente também teve essa preocupação. E nós tínhamos uma outra dificuldade também, diversos contratos atuando na mesma atividade praticamente. Nós tínhamos contrato de coleta e tratamento de lixo hospitalar, nós tínhamos o contrato de chorume, tínhamos também a aplicação da capina química, que depois foi extinta por questão de uma determinação, uma deliberação da Anvisa, se não me falha a memória. Então, a gente abortou esse trabalho aqui no município de Itaubaté. Nem locais fechados que a gente poderia ter essa oportunidade, nós hoje não estamos fazendo. Então, a gente eliminou esse contrato também. A destinação final do lixo doméstico, locação de equipamentos para remoção de entulhos por conta da condição da frota existente, a coleta de lixo urbano. Tínhamos também um contrato, efetivamente, de conservação de vias, que seriam canteiros e rotatórias, também era feito por um terceiro. Áreas verdes também, algumas áreas distintas. E operação e aplicação do aterro do resíduo da construção civil. Então, todos esses contratos, só na época, sem contar as correções, chegavam a quase dois milhões de reais. E tínhamos ainda o custo operacional das pessoas envolvidas na parte de limpeza, totalizando aproximadamente três milhões e setecentos em termos de custo. Isso lá em 2013, de 2014. Aí, então, optou-se pela opção de parceria pública-privada, que é um mecanismo importante para os municípios conseguirem alavancar recursos, investimentos a curto prazo e com a metodologia, com uma empresa privada, com maior velocidade, com reposição imediata de equipamentos e materiais, coisa que, infelizmente, é outro problema que nós enfrentamos na administração pública, que são as licitações, ou seja, uma aquisição normal de um equipamento que levaria dois, três meses, a gente chega ao ponto de levar até um ano, por conta de questionamentos dos demais concorrentes e também por conta do próprio Tribunal de Contas validar o pleito até o final na emissão da ordem de serviço e contrato assinado. Então, ela é baseada em lei federal, que são mais de quatro leis, não vou citá-las aqui, mas eu tenho elas aqui, depois passaremos aos vereadores, que ampara esse tipo de dispositivo de contratação, que seria a parceria pública-privada e a qual? O município dá a concessão do serviço para essa empresa, para que ela possa utilizar do espaço público e também executar essa tarefa como se fosse próprio municipal na contrapartida no custo de uma tarifa. A parceria pública-privada ela tem uma diferença, porque ela tem uma gestão e fiscalização, não só por conta da lei 8666, mas também por conta das leis federais que eu mencionei que são específicas. E esse contrato de parceria pública-privada ela envolve dentro da sua tarifa não só o OPEX, mas também o CAPEX, ou seja, o que é isso? O custo de operação, que seja todos os aqueles serviços que eu mencionei, mais novos serviços agregados que nós não tínhamos na época, também os investimentos que tem que ser feito, aquisição de veículos, equipamentos, máquinas, estruturas mobiliárias, ou seja, construções de galpões, construções de melhorias em relação, por exemplo, a nossa área de transbordo que está sendo revitalizada, praticamente pronta, a construção do resíduo de saúde que nós já temos em Taubaté, por autoclave, etc., e também outros investimentos importantes que têm um marco legal para ser cumprido. Então, a gente tem toda essa condição para ser cumprida e o papel da Prefeitura nessa situação é efetivamente a fiscalização e o controle dessas atividades. Então, deixando bem claro que a tarifa é composta por essas duas linhas de trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos uma concorrência em 2014, os estudos foram feitos em 2013, nós levamos três anos para conseguir encerrar esse contrato que foi o marco contratual no dia 1º de junho de 2016. Nós estamos com três anos de contrato, o término dele está previsto para 2046, podendo ser prorrogado mais cinco anos de acordo com a necessidade e interesse do município. Lembrando que todos os investimentos e ativos na época da transferência do ativo serão de propriedade do município. Então, por exemplo, todos os investimentos feitos em galpões, a compostagem, o centro de controle de resíduos de saúde, a redução de massa que está prevista para daqui uns anos, que é um investimento significativo que vai ocorrer também dentro do programa. E fora as pessoas que estão ali contratadas, se a prefeitura efetivamente tiver condições financeiras de arcar com esse público total, será transferida para o município de acordo com a legislação municipal. Efetivamente, precisa haver isso nas questões legais em termos de recursos humanos. Então, o contrato prevê durante esses 360 meses um total de R$ 2,62 bilhões. Isso chega a uma média de R$ 5,7 milhões por mês, sendo que nós gastávamos quase R$ 3,4 milhões, R$ 3,5 milhões. Então, isso dá uma média, eu fiz um cálculo aqui rapidamente, um custo de R$ 19,09 por habitante em Taubaté, aproximadamente. E R$ 47,00 usando uma residência como uma família, por exemplo, por imóvel. Então, é um custo que a gente tem mensal para que a gente possa manter essa cidade de uma forma limpa, obviamente, que o contrato ele não atende e o município inteiro. Seria uma desproporção muito grande se pensar que um contrato de parceria pública ele abrangeresse, abrangeresse, desculpa, uma cidade do tamanho de Taubaté com 300 mil habitantes, mais de 3 mil ruas, mais de 200 e poucas praças e todas as complexidades que nós temos de limpeza, ou seja, se estivéssemos um país de primeiro mundo, eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer isso por conta de, infelizmente, as pessoas não aderirem à coleta seletiva que é de extrema importância para o município, para a geração de renda, nós temos um problema muito sério com contaminação do lixo da resíduo de coleta seletiva por conta das pessoas não estarem efetivamente utilizando essa oportunidade do município que está dando a cada morador de uma ou duas vezes por semana estar na porta da sua casa para poder levar o material para gerar renda e uma utilização mais adequada desse material então, infelizmente, nós estamos fazendo todas as medidas cabíveis, né? Propaganda, conscientização, mudança de roteiro, horários, enfim, tentando nos adequar à realidade da cidade. E resumindo aqui, o que a PPP hoje faz, a parceria pública e privada? Ela faz a coleta e transporte de resíduo domiciliar e de feiras livres, operação e estação entre a transferência do resíduo de transporte do transbordo, coleta hospitalar, faz tratamento de resíduo hospitalar, ou seja, não só coleta, como também trata e descarta esse material, transporte de chorume, o tratamento do mesmo, varrição manual em vias de logradouros na área central e algumas áreas específicas, destinação final em aterro sanitário, licenciado, que é em Tremembé, limpeza manual de feiras, poda, trituração de árvores, lavagem de vias de logradouros públicos, pintura manual e mecanizada de guias, coleta seletiva, educação ambiental e um saque, ou seja, um atendimento gratuito à população, coleta manual e mecanizada de entulho, varrição mecanizada de vias públicas, roçagem manual e mecanizada e também limpeza de boca de lobos, que nós não tínhamos até então. E como obrigação em termos de investimento, construção de uma usina de tratamento de resíduos de saúde, que já foi construído, já está em funcionamento, construção de uma usina de compostagem, que nós estamos aguardando uma deliberação do Ministério da Aeronáutica por conta da proximidade com o Bavex, isso já houve até, infelizmente, um interferimento, mas nós estamos recorrendo junto ao órgão específico. Construção de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, o projeto já está pronto, a empresa já foi escolhida para a construção, nós tivemos uma dificuldade com relação à área especificamente e todo o material que seria adquirido, já foi definido tudo isso, esse aqui nós estamos fora do prazo, isso ficou bem transparente também, mas nós pedimos a concessionária a celeridade na construção desse galpão e também há uma outra vez, fizemos uma reunião semana passada com as cooperativas, que ainda não houve por parte delas também esse ajuste da constituição da entidade que vai trabalhar dentro desse galpão. porque a obrigação da concessionária é a construção e a entrega do mesmo em plenas condições de operação. Construção da central de triagem e reciclagem de material também, a mesma coisa. Depois, reforma da estação e transferência de resíduos, a gente já terminou. Do tanque de armazenamento de churume, nós já terminamos também, já concluímos a concessionária. a construção da unidade de compactação, a dificuldade da concessionária estava em achar a melhor tecnologia, mas já apresentaram, vai ser feita no próprio transbordo, também está atrasado, a gente já documentou a concessionária para que ela retome essa atividade o mais rápido possível e consiga aí a curto prazo resolver esse problema. A construção de usina de redução de massa, essa é a última obrigação, se eu não me falo, é 2025, a memória, mas também é uma das obrigações dela. Hoje, a parceria pública-privada, a Eco Taubaté, ela possui uma frota de 145 veículos e equipamentos, não vou aqui listar todos, mas depois aqui eu deixo com a própria presidente aqui da mesa, e 461 funcionários trabalhando no município. Uma das, a coleta de transporte resíduo domiciliar nós trabalhamos por região, nós temos todo um mapeamento desses locais, todos os veículos são rastreados, ou seja, se a pessoa ligar no call center e falar que o caminhão não passou à frente de sua casa, imediatamente nós temos a informação se aquele fato é verídico ou não, e aí a concessionária já toma as medidas cabíveis. Toda a frota de coleta foi renovada o ano passado, ou seja, veículos zero, todos automáticos, com todo o equipamento, como já falei, rastreado, e também toda a estrutura do compactador também nova, gerando maior velocidade, e hoje estamos tratando aproximadamente 314 toneladas dias de resíduo domiciliar. No resíduo hospitalar, como já mencionei, nós praticamente quase que acrescemos 60% do volume, isso não houve custo nenhum para o município, a concessionária tinha a obrigação de tratar 42 toneladas, hoje ela está tratando 64 toneladas, tem o 52% de aumento. O churume, nós já construímos, já falei, a nova estação, aprovada pela CETESB, então ali tivemos um aumento de 330% na produção deste material. E uma das coisas que a vereadora sempre nos questiona, nos pergunta bastante nas reuniões, é com relação a criar um mecanismo que você tenha um roteiro específico para que não se haja interferências de terceiros, seja lá quem for, ou seja, até trouxe aqui para mostrar para ela, você que vai fazer parte da apresentação, é um material que nós desenvolvemos junto com a concessionária, onde nós temos uma grade, um cronograma, onde você tem o bairro e a programação da data que você passa na cidade, no local para fazer, não só, isso aqui é a parte de limpeza, tá, vereadora? A gente tem isso diante da preocupação, uma das preocupações que ela sempre mencionou, e eu acho que julgo ela coerente nesse sentido, porque, e para nós é muito bom, porque, eu como vim do setor privado, eu não tenho aspiração, interesse político algum na prefeitura, meu papel é estritamente trabalhar e tentar trazer para Taubaté o melhor possível, não somos perfeitos, repito, nós somos seres humanos, trabalhamos com uma equipe totalmente enxuta, nós não temos muitas vezes profissionais habilitados naquela atividade específica de fiscalização que é de extrema necessidade, mas a gente corre atrás e tenta buscar o melhor para a cidade, então, isso é um avanço muito grande e isso é importante para nós, porque, na medida que nós temos um cronograma, nós vamos chegar naquele munícipe em algum momento, né? Obviamente que há casos especiais, como nós deixamos a data de sexta-feira, vereador, presidente, para que a gente possa atender esses casos de exceções, são, por exemplo, podas de árvores que estão em condições de risco, né? Um local que precisa fazer uma limpeza de imediato por uma questão de saúde pública, está numa situação realmente degradada, então, a gente buscou atender todos esses pedidos, ou seja, que são excepcionais na sexta-feira, poda de árvore, boca de lobo, a gente não está tendo mais nenhuma solicitação adicional, muito raro, porque, graças a Deus, nós conseguimos hoje georreferenciar e mapear todas as bocas de lobo de Itaubaté, cada boca de lobo tem um número informando se ela tem uma, duas, três ou quatro bocas, né? E criamos também dentro desse sistema de boca de lobo uma alternativa importante para a cidade, porque, por exemplo, na região central, próximo ao mercado municipal, não adianta limpar a boca de lobo uma vez, duas vezes por ano, se houver uma chuva agora no período das águas muito intensa, ela vai arrastar material para, infelizmente, vai ter que no dia seguinte fazer uma nova limpeza. Então, isso nós temos mapeado também, que são os pontos críticos, né? Que são uma região próxima ao Parque Três Maria, ali na região do Bavex, mas o Bavex assumiu essa atividade em parceria conosco. Então, isso aí tudo contribui para que a gente possa atender casos específicos, mas mantendo dentro de um cronograma, já praticamente quando ligarem para nós, olha, quando é que vai limpar o bairro tal? Eu vou falar, a gente, está dentro do escopo, vamos limpar daqui a seis meses, quatro, cinco, três, dois, assim por diante. Agora, se houver uma exceção, uma necessidade, volto, ela entra dentro desse cronograma de emergência, que são todas as sextas-feiras. Acho importante frisar isso, porque mostra e nos dá também ganho de escala, né? A gente ganha porque você está trabalhando de uma forma logística, por exemplo, se eu fizer uma poda de árvore no Parque Três Maria e for fazer uma lá no Santa Tereza, o custo que eu tenho operacional, o tempo que se perde é muito grande. Então, essa proposta de organização, ela veio a colaborar muito. Então, nós temos a containerização também na cidade, né? Que são containers que estão distribuídos para a população na área central. Fizemos também o container nesse aterrado no mercado, vamos construir agora na Praça do Empaminonda, acho que a partir do início agora de setembro começamos já os serviços no local. E aqui tem as informações sobre o aterro, poda de árvore, né? Nós tínhamos uma condição muito precária no passado, uma demanda muito reprimida e hoje conseguimos atender praticamente quase todas as demandas no máximo em 60 dias, né? Também no mesmo estrutura que eu falei, havendo necessidade, casos excepcionais, nós vamos tratar dentro de uma vez por semana para atender essa solicitação. A lavagem de livias e logradores que eu já mencionei, pinturas de manual e mecanizada de guias, Coleta seletiva, a gente, estamos chegando a próxima 10 toneladas, 9 toneladas dias. Nós tínhamos aí uma média aproximadamente de 800 quilos dias, nós multiplicamos isso por 10, mas não por falta de estrutura que nós não estamos avançando e de interesse. Volto, a população infelizmente não vem aí aderindo com a maneira que nós gostaríamos que fosse para que a gente pudesse ter atingido um volume maior em condição a isso. Então, aqui tem todo o material referente à educação ambiental que é feito junto às escolas, que isso é importante, que nós apostamos que a criança vai ser o futuro da cidade com relação à educação e a participação nesse processo. Nós temos a estrutura de remoção de manual de entúrio também, que é importante também para a cidade. A varrição mecanizada também é toda georreferenciada e medida através do próprio veículo. E aqui, como eu falei, a roçagem, aqui está o cronograma e o sistema de áreas que nós dividimos, a cidade em quatro, e aqui o cronograma por regional. Isso eu vou deixar à disposição de vocês. E as voçagens aqui, tem algumas fotos, algumas informações adicionais, volume produtivo, que eu acho importante também deixar com vocês, mas isso na audiência pública, a gente vai estar passando com o maior detalhamento. A gente está buscando algumas alternativas com a concessionária, a título de parceria, de alguns equipamentos modernos com relação à limpeza de guia, como um trator que limpa toda a guia, com uma produção muito maior do que a manual. Então, esse é um dos que vão entrar em operação em breve. A boca de lobo, como eu já mencionei, ela também tem tido um resultado muito importante para o município, com relação a escorpiões, baratas e também a condições de enchentes. Como eu mencionei, toda a boca de lobo do município é georreferenciada. A vereadora está aqui vindo na minha mão, aqui comigo. Todos esses pontos representam uma boca de lobo no município, que ela tem uma coordenada geográfica. Isso já passamos para a área de galerias, que é importante para que ele possa também avaliar. E já passamos em todas as bocas de lobo, agora em dezembro encerra o ciclo de duas visitas. Então, a gente vai conseguir realmente, e nós temos notado que isso tem surtido um efeito muito bom, porque a rapidez que a gente está conseguindo executar o serviço está sendo por conta da, um pouco, eu acredito que da consciência da população. Porque a gente não tem tido, tem tido bocas de lobo que nós abrimos, que não estão mais com aquela quantidade de sujeira que tinha antigamente. Então, acho que isso tem trazido para o município um ganho realmente significativo. Bom, os demais aqui, depois, fotos antes e depois, como ficou todas essas áreas que eu falei que foram investidas. e com relação a Eco Taubaté, é isso que eu queria passar rapidamente, para que vocês tenham conhecimento da importância dessa concessionária. E eu digo com a maior tranquilidade e transparência do mundo. Taubaté, hoje, se tivesse que trabalhar com a estrutura que tínhamos no passado, com as condições financeiras dos últimos três anos, nós estaríamos num colapso na cidade de saúde pública, não tenho dúvida alguma. porque a capacidade de investimento, de operação, de uma empresa privada, seja esse consórcio ou outro qualquer, como mencionaram um dia, para a gente, vamos assumir a concessão da Sabesp. Vocês não têm noção da dificuldade que é para se fazer primeiro um estudo de adequação para se assumir um trabalho específico de uma concessão de saneamento básico. descartamos totalmente essa possibilidade por uma questão de não apenas eu tenho mais tempo. Posso... Acabou. Encerrados os primeiros 30 minutos, de acordo com o regimento interno, eu devo consultar o plenário. Eu gostaria de aproveitar e já citar a presença nesta manhã conosco da vereadora Vivi da Rádio e também do vereador João Vidal. E gostaria de pedir ao plenário presente, então, aos meus dois colegas vereadores, se podemos estender um pouco mais o tempo do secretário, tudo bem? Então, eu vou te dar mais 10 minutos, secretário, para você concluir falando também da taxa de eliminação pública, certo? Muito obrigada. só um segundinho. Bom, a contribuição de iluminação pública, enquanto eu abro aqui o arquivo, ela... ela também foi objeto lá em 2014, na qual houve uma definição do legislativo federal, do Congresso Nacional, da obrigação da transferência desse ativo. Então, nós em 2014 fizemos um estudo em parceria com a Câmara Municipal, uma discussão que levou mais de 30 dias, foi polêmico na época e seria polêmico hoje, criação de uma nova taxa. Isso nunca é positivo para a população e muito menos para o gestor e também para os legisladores. Mas foi uma necessidade que nós tivemos na época por questão dessa obrigatoriedade de assumir o ativo e aí fizemos essa lei na qual foi feita através de uma avaliação com relação ao custo necessário para a manutenção da iluminação pública, o custo operacional que nós teríamos que ter a partir daquela data, ou seja, obviamente com a licitação posterior e também o custo da energia elétrica, o custo de iluminação pública propriamente dito, que é o consumo das vias públicas, que são as lâmpadas que estão nas ruas e praças e demais locais onde há presença do público. Então, somando esses dois valores, na época chegamos a um coeficiente a qual nós fizemos uma distribuição de acordo com a faixa de consumo, com um percentual específico, essa foi a medida que nós tomamos na época como achando ela sendo a mais, não dá pra falar que seria a mais justa ou menos injusta, mas o que nós julgamos na época mais adequada e volto a dizer uma discussão bem produtiva na Câmara Municipal, ou seja, houve uma participação muito intensa, foi uma condição bem complexa, mas que na época felizmente houve a aprovação, obviamente, como eu mencionei, não há perfeição, estamos falando com o ser humano, mas na época todos nós que estávamos ali, cada um defendia uma posição, um tipo de, um modelo de cobrança e assim por diante e chegou-se ali um denominador comum e hoje a taxa de iluminação pública ela, ela hoje realmente ela contribui muito para o município, como eu disse que a estrutura da parceria pública privada hoje em operação no município, ela é de extrema importância para a cidade, eu também digo que a contribuição de iluminação pública para a cidade hoje, ela condicionou o município a capacidade de manter o seu sistema de iluminação pública em operação, conseguimos fazer investimentos, conseguimos manter as contas de iluminação pública em dia com a concessionária porque hoje uma dívida com uma distribuidora de energia ela causa uma série de transtornos para o município, a primeira, suspensão de todas as atividades da concessionária para com o município, qualquer obra não será mais executada por você estar inadimplente com ela, a outra seria a positivação, cada um fala de uma maneira, a negativação do CNPJ e a nota do município em órgãos de controle financeiro. Isso acarretaria a inviabilidade do município na captação de recursos, financiamentos, empréstimos, investimentos necessários, por exemplo, como o CAF, o do LED que a gente está disponível, estamos tentando agora, foi aprovado na Câmara, agradeço mais uma vez a participação dos vereadores nessa importante aprovação para o município. Um dos motivos de eu me atrasar um pouco para vir aqui foi a elaboração desse projeto do LED, é um projeto expressivo, corajoso, que vai trazer muitos benefícios para Taubaté, mas também concordo com vários vereadores, como o vereador João Vidal, que aqui está, na época, uma preocupação grande com relação à qualidade desses LEDs, ou seja, na medida que você troca todo um parque de 26 mil lâmpadas por LEDs, e esses LEDs, infelizmente, não corresponderem com a eficiência, eficácia necessária, o risco que nós corremos é muito grande. Então, foi muito, a gente ouviu muita gente, consultou muita regulação, legislação, para que a gente garanta essa condição de ter aí essa troca importante para a cidade. Então, na época, tendo essa condição e esses custos, que eu recebi agora de manhã da contabilidade, depois na hora das questões, eu posso até passar os valores, então, o que a contribuição de iluminação pública arca hoje? É com os custos de iluminação propriamente dito, o quilowatt-hora gasto com iluminação, a manutenção de iluminação pública, pagamento de alguns financiamentos, Desenvolve São Paulo, por exemplo, e também o custo com relação aos gastos pessoais, combustível, material, que é gasto pela própria prefeitura nessa atividade também, porque nós temos uma equipe pequena hoje, prestando serviços pontuais, não poderíamos mandar embora essas pessoas e parar dois veículos praticamente numa condição razoável, então, eles atendem também uma demanda importante da cidade, pequena, obviamente, em relação ao que o contrato traz, e também expansão de sistema, pontos novos que foram atendidos, o Eduardo mandou a apresentação para mim, que é o gerente da área, mostrando também o que foi implantado na cidade e o que houve de modernização. Então, resumindo, a CIP, ela é de extrema importância para a cidade, aqui eu tenho também os dados da contabilidade que eu vou passar para os senhores na audiência pública, ou se já tiver consolidado junto com o que o Eduardo me mandou, eu já posso providenciar através de ofício para vocês sem problema algum. Então, ela é voltada somente para estas atividades, que julgo hoje, se não estivéssemos hoje com a contribuição de iluminação pública, além do problema financeiro, nós estaríamos hoje numa situação também de segurança pública muito grave. Então, eu parabenizo todos os vereadores que na ocasião lutaram pela CIP, que aprovaram, sei que sofreram desgaste, né, por conta dessa aprovação, mas tenho certeza, convicção plena de que fizeram um bem muito grande para a cidade, né, às vezes não tem como se fritar um ovo sem quebrar os ovos. Então, realmente, na época, houve-se um desgaste grande, mas o benefício que vocês trouxeram para a cidade, que já tem dois mil LED instalados, não há pontos escuros com mais de 36 horas, se tiver, é por falta de informação, porque nós temos um call center gratuito e a empresa tem obrigação legal de cumprir esse prazo. Temos rondas diárias, então, enfim, é uma questão só de falta de informação, mas que a estrutura está trabalhando e nós cobramos bastante essa empresa, a empresa já foi, ela perdeu licitações porque nós notificamos ela a nível de proibí-la para que possa participar de outros contratos de licitação, tamanho e rigor que nós temos com essa empresa. Então, porque a gente sabe da preocupação e dos prazos que ela tem que cumprir. Então, brevemente falando sobre iluminação pública, é essa informação que eu queria passar, agradeço a oportunidade de vereadora e pedindo desculpa mais uma vez pela demora na presença e me colocando à disposição e se houver audiência pública traremos a apresentação. Se vocês julgarem se necessário, não, vou tragar o ofício com as informações dos gastos e das informações que a contabilidade nos passou, eu farei com o maior carinho, mas também não vejo problema de ter audiência, que eu acho que isso só traz ganho para o município e volto a dizer, não vejo isso daqui como nada negativo, pelo contrário, acho que a crítica tem que ser vinda e creio sempre do lado construtivo e vamos aprender junto com vocês e trabalhar juntos. Muito obrigado. 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 Muitíssimo obrigada, secretário, fez uma excelente explanação dentro do tempo previsto, muito concisa e cheio de informações, também agradeço. Bom, conforme o parágrafo segundo do artigo 249 do Regimento Interno da Câmara, encerrada a exposição, poderão ser formuladas interpelações pelos vereadores que se inscreverem previamente por até cinco minutos, exceto o autor do requerimento que terá dez minutos. Então, neste momento, eu faço a inscrição dos vereadores presentes e quero aproveitar e ressaltar também a presença dos meus colegas, vereadores Orestes Vanoni e também vereador Bob. Por favor, vereadores, vocês gostariam de se inscrever para fazer questionamentos ao secretário? Vereadora Vivi, não agradece. Vereador João Vidal vai querer se inscrever. Vereador Bob, não. Vereador Vanoni, não. Então, temos somente o vereador João Vidal. Encerro agora a inscrição de vereadores para realizar questionamentos ao secretário Alexandre Magno. Depois do vereador João Vidal, eu farei uso da palavra para os meus questionamentos. Também quero ressaltar a presença do senhor Ivan Rezende, assessor parlamentar do vereador Alexandre Vilela, da senhora Cíntia Alckmin, assessora do vereador Guará Filho, do senhor Hamilton Júnior, chefe de gabinete do vereador Luiz Henrique Neneca, do senhor Milton Fugiara, assessor parlamentar da vereadora Goretti. Vamos então aos questionamentos. Obrigada. Com a palavra, vereador João Vidal. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui um dia antes da volta do recesso oficial que é amanhã na sessão ordinária da Câmara. Bom dia à vereadora Lorene que preside essa sessão de convocação. E bom dia ao secretário Alexandre Magno, servidores também que o acompanham aqui. Eu vou ser muito direto na minha pergunta e será uma só. Precisa. Mas antes é importante fazer a introdução. A introdução quer dizer o seguinte, a pergunta que eu farei será para o secretário de serviços públicos. Porque o Alexandre Magno eu conheço, respeito, gosto, conheço antes dele ser secretário. Trabalhamos politicamente juntos e somos do mesmo setor privado. Ele vem do setor privado das concessionárias de energia elétrica assim como eu. Então eu conheço, respeito, sei da sua competência, sei do seu caráter. Mas a pergunta eu preciso fazer para o secretário. Não é isso, vereador Bob, vereadora Vivi, bom dia. E vereador Vanoni. A pergunta é o seguinte, Alexandre. Em 2014, nós aqui nessa Câmara aprovamos a taxa de iluminação pública. 99 em cada 100 cidades no Brasil aprovaram. Porque foi uma resolução do governo federal que passou a responsabilidade da manutenção da iluminação pública para as prefeituras numa canetada da então presidenta Dilma. E isso gerou um gasto extraordinário, muito grande para as prefeituras e que 99 em cada 100 não tinham como assumir essa responsabilidade se não taxassem, se não criassem uma taxa. Então aqui a Câmara de Taubaté criou essa taxa e eu fui um dos que debruçou com o secretário para criarmos uma taxa menos impactante possível e que desse conta de assumir a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública que até então era da concessionária. O que é a concessionária? Muitos chamam de bandeirante de energia, tem gente que chama de light ainda, tem gente que chama de eletropaulo, mas a concessionária que faz a manutenção hoje é a prefeitura que faz. Dada essa introdução, eu quero dizer, vereador Bob, vereadora Vivi, que não estavam aqui no outro mandato, que nós aprovamos essa taxa, uma medida, uma lei indigesta, impopular, porque ninguém gosta de ser taxado, muito menos os vereadores gostam de taxar, mas precisou passar pela câmara e era uma necessidade e nós aprovamos essa lei com um artigo e o que dizia esse artigo vereadora Vivi, vereador Bob, vereador Vanoni? Que aprovada a taxa mensalmente está na lei, é lei, a prefeitura tem que prestar contas do que arrecada e do que gasta. A minha pergunta é isso, por que a Secretaria de Serviços Públicos com a prefeitura não cumprem esse artigo da lei? Obrigado, secretário, uma boa, bom dia a todos. Vereador João Vidal, antes de passar a palavra ao secretário, você tem direito à réplica e depois à tréplica do secretário, então se quiser fazer uso e ficar aí na tribuna, passo agora para a resposta do secretário Alexandre Magno. Vereador, como eu mencionei aqui, a recíproca é verdadeira, nos conhecemos há muito tempo, somos oriundos do mesmo setor, são dois fatores, primeiro porque nós fazemos na casa todo o quadrimestre a apresentação dos resultados, ali vem as informações total da pasta, tudo que nós gastamos com resíduo sólido e essas informações. Realmente eu concordo com o senhor, houve um lapso da nossa parte de não documentar esses valores mensalmente, tanto é que na reunião passada que nós tivemos aqui na aprovação do projeto de LED, houve um comprometimento de que nós fizéssemos primeiro o balanço geral de 2014 até agora e um comprometimento de se fazer isso mensalmente que eu sugeri que fizesse na apresentação do quadrimestre um quadro específico com entrada e saída dos recursos. Os valores que são repassados pela distribuidora, o senhor conhece muito bem, ela é feita em três momentos, são três datas e muitas vezes esses valores eles alavancam o mês seguinte, então não é um valor preciso. Então a gente sempre espera um ou dois meses para fechar os valores de entrada e efetivamente os gastos mensais a gente leva ali 15, 20 dias para compilá-los. Então eu acho que se pudesse ser dessa forma eu acredito que seria interessante. Mas eu estou já com os dados aqui de todos os anos e vou apresentar para vocês aqui depois em papel e também na audiência pública, mas foi realmente uma condição também de nós temos um pessoal que infelizmente que é o quadro próprio da prefeitura que trabalha nessa gestão, nós não temos nenhum engenheiro contratado, no início nós tínhamos o Ricardo Galvão que foi infelizmente saiu do quadro e hoje quem cuida é o pessoal de carreira. Nós temos um engenheiro recém-formado que é o Paulo e o Eduardo que é o gestor do contrato e tem os repassos que são feitos diretamente para a área financeira, a gente não tem muito contato direto com esse recurso apesar da lei determinar que a Secretaria de Serviço Público fique responsável por essa atividade mas nós temos confiança e plena segurança de que os valores pagos mensalmente foram destinados às atividades inerentes à lei. Então realmente foi esse problema de pessoal, falta de estrutura com relação a mantermos esse hábito de controle de passar isso mensalmente para a Câmara ao qual nós assumimos agora, eu só espero que vocês decidam qual é o melhor mecanismo se mensalmente sem problema todo dia, acho que 15 dias após é uma data que dá para se passar essas informações que obviamente não passam só pela minha pasta, repito, passa pela Secretaria de Finanças, Contabilidade, Arrecadação, passa pela área de pagamento, passa por compras muitas vezes porque há o pagamento da empreiteira às vezes algum problema, alguma notificação, algum atraso, então também não é um fechamento muito simples de se fazer. então eu estou sendo transparente, houve realmente um lápis da nossa parte de não informar isso mensalmente, mas a cada quadrimestre essas informações são prestadas em termos de números financeiros e os tópicos mais importantes informando o que foi implantado, o que foi manutenido, o que foi modernizado, né? Mas concordo com o senhor dessa importância de chegar até a casa e me coloco à disposição para regularizar a situação do passado em termos de números e também vocês decidindo qual é o melhor mecanismo, nós cumpriremos a partir desta data. Com a palavra, vereador João Vidal. Obrigado. Aí não, só um... Obrigado, secretário, pela resposta, mas ela, com todo respeito, Data máxima vem nem satisfatória e é a resposta que a gente vem tendo desde então. Desde que a lei vale de 2014, a prefeitura tem que publicar. É lei. Essa lei foi tirada em acordo com a equipe da secretaria junto com a Câmara. A transparência é mínima que pode ter, ó, arrecadou X e gastou Y. A gente fica fazendo conta, o meu gabinete faz conta. Eu estimo que tem arrecadado aí por volta de 2 milhões por mês e estimo um gasto X que varia de mês a mês. Isso afeta e agride diretamente o trabalho do vereador que é de fiscalização. Não dá pra fiscalizar. Nós criamos uma lei impopular, dura, que todo mundo paga na conta de luz e não conseguimos fiscalizar porque a prefeitura não cumpre a lei de divulgar os dados. É muito básico, é muito simples isso de fazer. Por mais que tenha dificuldade de recursos humanos pra fazer é uma planilha de Excel. Planilha de Excel que faça com dois meses de atraso. Esse ano, por exemplo, janeiro tem, fevereiro só tem a receita, março não tem nenhum nem outro, abril só receita, maio tem ok, então pinga informações lá, pinga dados que a gente não consegue fazer a fiscalização. Sem contar que é constrangedor, eu sou um legislador, eu tenho que primar pelo cumprimento da lei. Se nós aqui, vereadores, não cumprimos lei, rapidamente as redes sociais gritam pra nos cobrar. Eu estou dizendo, a prefeitura não está cumprindo a lei. Eu vou falar qual lei. É o artigo 4º da lei complementar 358 de 2014. A prefeitura não cumpre o artigo 4º da lei complementar 358 de 2014. e mais uma vez eu estou fazendo aqui a minha ressalva. E isso afeta diretamente um assunto que está na boca e na cabeça do povo, que é o empréstimo de 30 milhões, que nós acabamos de aprovar com o meu voto contrário. O vereador Lorene não pôde estar pelo falecimento da sua avó, mas já tinha manifestado posição contrária a isso. A prefeitura vai emprestar 30 milhões de reais, com todos os argumentos que ela tem, enfim, não vem ao caso agora, sem antes prestar conta do que faz com o dinheiro dedicado para a política que o empréstimo vem servir. Então, isso é grave, é importante registrar aqui que fique registrada a minha crítica para não dizer que eu faço crítica aqui nas costas do secretário. Está sendo feita a minha crítica na frente do secretário. Eu gostaria de encerrar esse mandato vendo essa lei cumprida aí mensalmente como o dispositivo diz. Se não, manda uma lei e a gente muda aqui na Câmara e diz que não vai cumprir mais. Obrigado, secretário. Um bom dia a todos novamente. Com a palavra, o secretário Alexandre Magno. Bom, concordo com o vereador, eu acredito que realmente temos que ajustar esse procedimento. Só preciso que os vereadores definam mês a mês, eu acho que a lei determina isso, então fica acertado mensalmente essa informação. Eu vou entregar a vocês aí na reunião se houver aí audiência pública a apresentação propriamente dita e os dados mês a mês com relação aos dados, eu tenho os dados consolidados, obviamente, desde 2014 para cá, mas realmente é constrangedor, efetivamente, concordo com o vereador em gênero, número e grau, mas informando novamente que no quadrimestre nós informamos os gastos de todos os meses, de uma maneira global, não individualizada de mês a mês. mas a gente vai abrir esses dados e apresentá-los mensal para vocês e a partir agora do mês de setembro apresentaremos já os dados de agosto para vocês sem problema algum. Peço desculpas à casa por esse equívoco, tá? Mas tenho certeza que não há má fé, não há nenhum tipo de irregularidade ou realmente mesmo falta de atenção nesse quesito e julgo, por questão do quadrimestre, eu sei que ela é mensal, os dados, eu achei que isso seria o suficiente, mas a gente abre os dados agora a partir de setembro, neste mês de setembro referente a agosto e a gente já apresenta as informações para a Câmara Municipal. Agradeço ao vereador pela cobrança, eu não tenho como ver isso como um lado negativo, pelo contrário, ele está coberto de razão, né? E cabe a nós como administrador público, né? Cumprir aí a regra do jogo que não custa nada para ninguém. Peço desculpas aí aos munícipes, mas nós vamos apresentar essas informações sem problema algum, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Bom, vou passar agora a fazer uso dos dez minutos que me cabem para os meus questionamentos. Assim como o meu colega vereador João Vidal iniciou, eu digo mesmo, não tenho dúvida da competência, da capacidade, respeito muito a pessoa Alexandre Magno que tem aqui do meu lado, além de respeitar muito também o secretário que é sempre coerente, nos atende, é acessível e vem fazendo um trabalho que eu não tenho dúvida que tem sido um avanço para a cidade de Itaubaté. Eu não tenho dúvida. Eu parabenizo, faço críticas com a finalidade de serem construtivas, de melhorar a qualidade de vida da população de Itaubaté e também faço elogios quando devem ser feitos. E eu não tenho dúvida de que o serviço vem melhorando ao longo dos anos. No entanto, eu tenho uma máxima que é a de que sempre pode ser melhor ainda, de que sempre pode melhorar. E se tratando de recurso público e de dinheiro do povo de Itaubaté, é minha função e obrigação querer que seja feito o melhor possível gasto com mais eficiência para que sejam feitos serviços com ainda mais qualidade e garantir qualidade de vida para o povo de Itaubaté. Dessa forma, secretário, peço licença, eu farei algumas perguntas de forma bem objetiva, bem direta, que parecerão duras, mas sem rodeios para que o senhor possa nos responder. Bom, vou começar pela taxa de iluminação porque são menores, são poucas perguntas, o senhor pode anotar, mas se quiser eu também te passo o meu papel em seguida, tá? Para o senhor acompanhar uma a uma. O vereador João Vidal que me antecedeu já excluiu uma pergunta aqui do meu rol de questionamentos com relação ao cumprimento dos relatórios mensais. Nós votamos aqui nesta casa um projeto de lei autorizando um empréstimo milionário em nome do povo de Itaubaté e que o povo de Itaubaté pagará ao longo de muitos anos aí para frente, o gestor, quer dizer, o administrador Ortiz Júnior passará e o povo continuará pagando esses recursos. E nós aprovamos isso no escuro, sem ter consciência da contribuição de iluminação pública, quanto de fato a população de Itaubaté já pagou de iluminação pública, se não dava para fazer com recursos próprios. Nós temos a palavra de vocês contra as nossas previsões, como o vereador João Vidal colocou. Nós estimamos, porque nós não temos o nosso instrumento de trabalho disponível, as informações transparentes como a lei manda. Então, sano essa questão pela pergunta do vereador João Vidal. Aí coloco a seguinte, é impossível, né, qualquer controle e fiscalização no exercício do meu trabalho quando temos da administração insistindo em esconder alguns documentos sobre o destino do dinheiro. A minha pergunta de forma bem objetiva, há alguma ilegalidade para se esconder? Qual a dificuldade em apresentar resultados financeiros que a lei obriga, nos termos do artigo que o vereador João Vidal citou, sobre receita e despesa da contribuição de iluminação pública, a CIP? Segunda pergunta, anualmente o poder executivo deve aferir os custos de manutenção, expansão e modernização da iluminação. Se houver redução, o percentual deve ser repassado ao consumidor no ano seguinte por meio de redução da CIP. Não somos capazes de calcular estes dados atualmente por falta de clareza nas informações expostas no portal de transparência conforme o artigo 11 deveria ser exposto. Houve redução nos custos para que pudesse ser repassado a população? É a segunda pergunta. Depois, o parágrafo segundo, o artigo terceiro do decreto prevê que o programa de gastos e investimentos e o balancete anual do Fundipe, aos quais se refere o parágrafo único do artigo oitavo da lei 358 de 2014, essa lei que criou o fundo da taxa de iluminação e a contribuição de iluminação para o povo de Taubaté, serão encaminhados anualmente à Câmara Municipal na forma de anexo da proposta de lei orçamentária. Isso nunca ocorreu. Nunca veio um relatório anexo com o balanço anual do Fundo de Iluminação Pública. A pergunta é, onde estão os relatórios? Por que escondê-los? E aí, eu queria fazer uma observação. O decreto, ele diz, o programa de gastos e investimentos do balancete, aos quais se refere o parágrafo único do artigo oitavo da lei 358, mas a questão é que não existe parágrafo único no artigo oitavo da lei de 2014, mas o prefeito no seu decreto faz referência a um parágrafo único que não existe. Essas são as minhas questões com relação à iluminação pública. Eu gostaria de citar para a população que nós já fizemos os seguintes requerimentos com relação a esse tema. O requerimento número 908 de 2017 sobre iluminação no portal da Mantequeira, o requerimento 1049 de 2017 iluminação no Parque Mecal, o requerimento 1638 de 2017 sobre manutenção de pontos de luz, o requerimento 1757 sobre iluminação no campo da CTI, o requerimento 1806 de 2017 sobre iluminação na independência, 1807 sobre iluminação de túnel, 66 de 2018 sobre manutenção em pontos de luz, o requerimento 433 de 2018 iluminação no alto do Cristo, o requerimento 1094 de 2018 questionamos o LED e disseram que estava em análise e o requerimento 1600 de 2019 sobre iluminação no Jardim do Lago. Para fechar, secretário, como quarta e última pergunta, nós tivemos em reuniões, como eu quero citar, mais uma vez, que o senhor sempre me atendeu para questionar, porque nós não temos respostas eficientes de requerimento nesta casa e, infelizmente, na maioria das vezes, vereadores, nós, vereadores, aceitamos isso. eu venho repetindo os meus requerimentos e muitas vezes vou até a secretaria fazer questionamentos que o senhor sempre me atende. E lá, nós conversamos, certa vez, com relação ao empréstimo da iluminação pública, que eu gostaria de ver o cronograma, assim como eu fiz fala aqui na nossa audiência pública também, o cronograma de aplicação, o raio de aplicação, quais serão as ruas que efetivamente receberão a substituição da iluminação, o senhor possa nos enviar a esse documento que nós não temos acesso e também fiz um questionamento naquela ocasião sobre os loteamentos fechados, os entendidos como loteamentos fechados. Se aqueles que estão no centro da cidade, fora da cidade, mas que têm ruas com acesso de pessoas controlado, como é que se dará a iluminação LED por resultado do empréstimo nesses locais? Bom, concluo com essas quatro questões as perguntas sobre iluminação pública. Agora, sobre a Eco Taubaté. Quer responder primeiro? Então, eu vou pausar o meu tempo. É que eu ia tentar usar o tempo certinho. Mas eu vou pausar, vou te passar para responder essas. Então, muito obrigada. Com a palavra, o secretário Alexandre Magno. Com relação à informação da parte transparente das informações, com relação, eu já mencionei com o vereador Vidal, nós vamos fazer esse retroativo e fazer cumprir a lei a partir desse mês de agosto, agora já em setembro, apresentando os dados. isso, efetivamente, eu preciso, o vereador fala que é uma planilha de Excel, realmente ela é, só que eu preciso de outras áreas para que me dê esse subsídio de informações que eu não tenho diretamente. Por exemplo, quanto que a concessionária repassa, ela vai efetivamente para a área da receita. Eu não tenho, eu tenho que compilar essa informação e confirmar com a concessionária distribuidora se efetivamente for o valor transferido. o que a concessionária me repassa, eu tenho a informação porque ela me informa. Mas o que efetivamente entrou nos contas da prefeitura e a situação que está com relação aos investimentos, se o valor está depositado em poupança, se há saldo, se não há saldo, isso é competência da pasta, das finanças e efetivamente cabe a mim ali uma obrigação de estar acompanhando mais de perto, mas a gente vai tentar sanar isso de uma maneira e informar isso de uma maneira bem tranquila. então não há não interesse em informar. O que houve mesmo foi o lapso de não se cumprir uma rotina mensal que deveria ser feita como a presidente acabou de mencionar. Não há possibilidade de redução do custo da contribuição neste momento por conta de a gente estar pagando mais de quase 850 mil meses de consumo de iluminação pública, o que me está me estranhando muito nessa condição de informação que eu estive nessa casa, eu fiz uma apresentação por mais de 20 minutos onde eu coloquei toda a receita, a despesa, as informações que nós tínhamos, o saldo que teríamos entre aspas, qual o benefício do LED e essas informações não chegaram aos vereadores? É uma questão que eu pergunto porque... Não, foi protocolado um documento junto com o projeto de lei, com o autógrafo, se não me engano o texto que é utilizado, há uma apresentação e eu vou trazer para vocês, isso é... À tarde eu mando protocolar. Lá estão todas as informações de quanto nós pagamos de iluminação pública, ornamental, quais são as referências, o quantitativo, o que a gente tem de expectativa de redução de custo. Então, se esses valores não chegaram até vocês, como também eu peço transparência, vocês nos solicitam isso também, eu requiro a Câmara também que dê uma... Reveja também o trâmite interno porque a vereadora não recebeu esse documento ou demais vereadores não receberam. A apresentação foi feita e foi deixada aqui à disposição da Câmara para que vocês pudessem analisar isso com o tempo anterior à data da aprovação. Isso foi bem claro. Eu fiquei aqui e me coloquei à disposição de todos os vereadores presentes para os questionamentos. Eu, o próprio prefeito esteve aqui, eu fiz a apresentação. Então, esse material eu mando trazer agora à tarde para vocês, foi uma compilação que a gente fez, foi uma exigência da Caixa Econômica Federal a apresentação desses dados para que ela pudesse avaliar o benefício do financiamento feito e também da capacidade da Prefeitura de estar elaborando um financiamento desse porte. Então, na ocasião, nós fizemos realmente essa, entregamos esse documento na Câmara junto com o projeto. Agora, se houve uma falha da administração e não apresentar esses dados para os vereadores aqui na Câmara, mas a apresentação foi feita aqui e eu deixei o arquivo à disposição, ficou até no arquivo aqui do computador da Câmara Municipal, mas eu faço questão no período da tarde de fazer um ofício e protocolá-lo novamente. Ali tem muita informação importante, mostrando todo esse cenário, o que a gente procurava, o que a gente visa com LED. Então, me deixa um pouco assustado essa situação, como vocês também. Eu acho que eu também tenho a condição de também estar falando, olha, eu fiz a minha parte. Agora, se da administração para cá não está tendo esse link de informações, vários requerimentos que a senhora citou aí, todos eles eu respondi informando. Estamos inserindo no projeto, assim que houver recursos e vamos fazer o projeto das praças. Elaboramos alguns projetos de algumas praças, implantamos algumas e algumas vão entrar em outras fases. Agora, eu não sei se a informação está chegando até a presidente, a vereadora e tem mais vereadores. Então, assim, me coloco à disposição lá na minha secretaria para sanar esse caso específico. Recebi a visita de uma assessora da vereadora para tratar de alguns assuntos pontuais ao qual nós demos algumas respostas e eu não me lembro se são esses, efetivamente, me desculpe, mas é só me passar os dados novamente que eu repasso aí as respostas. O balanceante anual, eu vou ser muito sincero, também que eu conheço o dispositivo legal, eu acredito que quem faz o fechamento do balanceite é a Secretaria de Finanças. Eu vou consultar o motivo de por que ele não vem no fechamento do ano e vamos tomar providência para que isso chegue até vocês também. E com relação ao parágrafo único, eu vou dar uma olhada aqui no dispositivo, deve ter tido ocorrido alguma falha, eu já vou pedir para fazer a revisão dele e retirar esse dispositivo porque isso não tem razão de ser. E o LED, na apresentação que eu fiz na Câmara, eu já apresentei para os vereadores, nós vamos trabalhar com os polígonos, ou seja, os mesmos que nós estamos fazendo com a limpeza da rede de energia elétrica com a ocupação de terceiros com linhas telefônicas e de internet, nós vamos usar esse aspecto. E houve um aqui por parte do prefeito, uma garantia que vamos partir do bairro para o centro. Mesmo porque o centro já está contemplado com 2 mil LEDs que efetivamente serão substituídos pelo mesmo padrão para poder manter o mesmo conceito e esses 2 mil nós vamos realocar em áreas que não estão contempladas na área urbana. Mas toda a área urbana municipal ela será contemplada, ou seja, os 26 mil pontos que contemplam a região urbana, todas as ruas das cidades terão LED. Então, o pessoal nosso está desenhando lá agora dentro do projeto quais serão as prioridades e me coloco à disposição de vocês para fazer uma apresentação específica sobre o polígono como nós vamos começar com a sugestão dos vereadores e o prefeito mesmo falou que não há problema nenhum de começar pelo bairro eu também não vejo problema nenhum nós só avançamos com a área central porque foi uma questão de todas as pessoas do bairro como frequentam a área central ter mais contato com o LED e se familiarizando com ele dando a oportunidade de todos conhecer essa tecnologia. Agora, a partir do momento que nós temos o LED já no centro podemos partir do bairro sem problema algum. Obrigada, secretário, pelas respostas. Com relação a um documento que faz um resumo de um balanço geral foi enviado a esta casa está aqui nas minhas mãos ele tem 10 páginas e contempla informações importantes relevantes mesmo como o senhor colocou com relação ao LED e informações que fomentam o nosso debate porque como nós só temos acesso a este nos trazem ainda mais questionamentos porque tem contas aqui que não fecham para a gente então a gente é justamente por isso que a gente precisa de mais acesso a informação ainda né? Muitíssimo obrigada e eu tenho certeza que a gente pode sanar isso aí com a apresentação do balanço anual na lei orçamentária e agora também das prestações de contas de receita e despesa mensal certo? O cronograma também que agora falando em cronograma tanto o cronograma de implantação do LED priorizando periferias nos bairros mais distantes ficou aqui registrado o compromisso do prefeito do senhor também e nós vamos acompanhar para que priorize essa população com certeza agora eu faço já então a conexão para minha segunda pergunta com relação a as segundas perguntas com relação a Eco Taubaté fico muito feliz em ver este cronograma e essa tabela muito legal que o senhor traz para nós aqui neste dia porque inclusive foi alvo de um projeto de lei meu que a população pudesse acompanhar o cronograma da limpeza muito legal agradeço mas eu acho que não dá para a TV mostrar mas o que eu sempre pedi clamei questionei sugeri tenho feito isso desde o primeiro ano do mandato era um cronograma como este que vocês podem ver uma imagem bonita inclusive trabalho quando é bem feito é muito legal da gente se orgulhar e deve se orgulhar disso inclusive porque não custa a gente não pode esperar menos da administração pública que cuida do dinheiro do povo que tenha cronograma que as pessoas possam saber em que semana em que época a limpeza a poda urbana vai passar no seu bairro sem que isso vire barganha ou mesquinharia política de que foi alguém que pediu que conseguiu ou coisa do tipo porque é direito do povo tá paga a conta através dos impostos muito bem e eu agradeço por ter trazido acho que é um grande avanço e vamos então as questões sobre a Eco Taubaté vem aqui com este cronograma que eu fico muito feliz e a gente está falando como o senhor mesmo já colocou de aproximadamente 5 milhões mês pagos à concessionária do serviço ao consórcio no caso também de uma parceria público-privada volumosa feita por um prazo de 30 anos para a população de Taubaté e aí secretário eu venho questionando por requerimentos eu posso citar só por exemplo requerimento 579 de 2017 requerimento 1294 de 2017 requerimento 1353 de 2017 requerimento 795 de 2018 o ofício 135 de 2018 requerimento 1095 de 2018 entre outros 1259 de 2018 283 de 2018 331 de 2019 1700 de 2019 que foi o final aqui agora da convocação e foi um motivo maior de convocá-lo aqui porque em todos estes que eu te citei a resposta sobre o anexo 3 do contrato da PPP do lixo é um anexo que também fala de cronograma é o anexo 3 que conforme a cláusula quarta dos anexos 4.1 para melhor caracterização do objeto do contrato integram ou integrarão este instrumento como se nele estivessem transcritos para todos os efeitos o anexo 1 2 o 3 que eu solicito cronograma de metas e obrigações e o anexo 4 edital e seus anexos bom as respostas que eu venho recebendo por exemplo são de alguns desses requerimentos que eu citei para o senhor as informações poderão ser obtidas na secretaria de serviços públicos é uma resposta padrão que a prefeitura vem nos dando aos requerimentos que nós fazemos e aí eu pergunto onde está e qual a dificuldade em apresentar o cronograma de metas e obrigações que seria o anexo 3 do contrato da PPP do lixo qual a dificuldade em tornar o cronograma transparente acessível porque em uma dessas informações nós solicitamos que fosse pedido ao departamento competente e a resposta da secretaria foi já solicitamos que não é o departamento da secretaria de serviços públicos inclusive que faz essa disponibilização em portal da transparência a empresa tem descumprido o que está previsto no cronograma desconhecido onde está o termo de aprovação previsto em contrato com relação aos itens que nós desconhecemos que está no cronograma desconhecido qual o percentual e o item por item do cronograma desconhecido que já foi cumprido dando motivos também aos reajustes de 5% e de 11,21% de forma retroativa no contrato da PPP do lixo aumentando para quase 6 milhões e mais de 6 milhões de reais o valor pago para a concessionária do serviço o consórcio no caso da PPP do lixo as pesquisas anuais de satisfação do usuário final previstos na cláusula 13.5.1 foram realizadas qual o resultado e onde está disponível qual foi a divulgação da pesquisa a prefeitura aprovou o questionário e a divulgação da metodologia aplicada porque foi criada a dificuldade em apresentar o cronograma desconhecido há mais de 2 anos e meio eu solicito acesso a ele a prefeitura municipal de Taubaté tem facilitado para a empresa não prestar o serviço e receber o pagamento mesmo assim para cumprir com algum acordo prévio a prefeitura precisou fazer alguma fraude no cronograma que justifica não apresentação essas são as minhas questões secretário ok bom primeiro já vou começar pelo final primeiro que com relação a nossa parte eu tenho convicção também que o contrato ele é gerido não só pela secretaria de serviços públicos mas também ela tem a parte financeira inclusive o vereador Digão recentemente fez uma solicitação com relação aos reajustes e foi respondido a ele infelizmente eu acabei não trazendo aqui mas eu encaminho para a sua para o seu gabinete então isso o reajuste ele é um item contratual que ele é obrigatório então eu não tenho a prefeitura ela não pode abrir mão de pagar um reajuste ela pode efetivamente pontualmente negociar esses reajustes por conta da condição financeira mas é uma atividade totalmente vinculada a área de finanças não cumprir a nossa pasta o reajuste porque ele é baseado em itens financeiros e itens operacionais como por exemplo o preço do combustível então por exemplo o que compõe a tarifa como eu mencionei é o OPEX e CAPEX é o valor que você paga de operação e o valor de investimento o investimento é diluído durante os 30 anos de contrato que é um contrato de longo prazo então esses valores são inseridos e os reajustes eles são anuais por conta de aumento de folha de pagamento custos dos materiais combustível e demais custos inerentes à operação então isso foi muito bem até a secretária Odila que formalizou a resposta ao vereador questionando esses pontos e acredito que tenhamos respondido também com relação a algum questionamento operacional o anexo 3 mencionado até onde eu sei até a senhora me visitou naquela época eu tinha entendido que era o anexo 2 que é o projeto básico que é onde fala ali todas as ações que serão e para mim eu não consultei recentemente no site da prefeitura no link secretaria de serviço público está lá o edital o contrato e todos os anexos isso não está disposto nesse dispositivo então tá então eu me comprometo a encaminhar para a senhora o mais rápido possível o anexo 2 e o anexo 3 não há motivo nenhum porque eu acabei de mencionar aqui o que está dentro do prazo e o que não está dentro do prazo ou não mas as obrigações elas têm que ser cumpridas os realinhamentos por conta dos investimentos nós estamos fazendo um estudo por conta de alguns atrasos que tiveram com relação a esse investimento para ver qual é a forma que a gente vai ajustar mas não que nós tenhamos dado algum benefício à concessionária por conta de não estar cumprindo algum tipo de item do contrato tanto é que eu até te convidei até antes das minhas férias para a gente rodar conhecer o galpão e conhecer a central de tratamento resíduo de saúde o novo transbordo a área de churume a usina de construção civil e os projetos que estão em andamento então todos estão sendo acompanhados para e passo então não tem por que não apresentá-lo realmente uma questão de falha ou falta de tempo ou nós encaminhamos a resposta porque quem responde diretamente eu não estou aqui me eximindo da responsabilidade mas quem faz a resposta efetivamente para os requerimentos não somos nós o secretário direto é o DTL então muitas vezes tanto é que me surpreendeu essas respostas da denominação pública porque já é padrão o que nós não temos condições financeiras de fazer imediatamente nós informamos ao requerente dizendo que o projeto entrou num cronograma de avaliação de projetos e na medida que haja o recurso ou material necessário irá contemplar dentro do cronograma obviamente respeitando algumas premissas de segurança urgência ou por exemplo o local que tem academia ao ar livre ele é prioridade nós tentamos botar uma academia ao ar livre e não colocar iluminação um negócio meio não tem sentido só se usa de dia então a gente procura dar uma prioridade parquinhos etc áreas que tem maior uma incidência uma incidência muito grande com relação a a parte de de incidência de assaltos enfim então a gente dá prioridade para esses para esses casos e algumas praças novas que efetivamente são construídas então fique tranquilo que não há nada de irregular esconder há realmente problemas na execução de alguns projetos por questões de aprovações na CETESB alguns casos são problemas do município em definições de áreas nós já tínhamos definido uma área para a área de resíduo da construção civil quando nós fomos fazer o estudo da avaliação do terreno fomos descobrir que é um terreno de terceiros particulares não era um terreno da própria prefeitura então para evitar desapropriação custo maior nós trabalhamos com áreas da própria prefeitura estamos tentando alocar toda a atividade lá na área de transbordo que é já uma área licenciada que a ideia no futuro é criar uma central de tratamento de resíduos abrangendo quase todo o escopo do contrato obviamente que não há espaço para tudo como a gente vai criar agora o galpão da cooperativa para tratamento de resíduos de coleta seletiva para que eles possam ter um lugar adequado e agora já definimos a área o projeto já está pronto agora é só a fase de contratação e a Ectobaté já está caminhando então eu me prontifico a levantar o anexo 3 e 2 e pontuar todos os que estão e já mando por ofício para a senhora também e mando também para o presidente da Câmara para que ele dê ciência a todos da situação que está agora pode ficar tranquilo aqui de nossa parte da nossa pasta a relação nossa com a Ectobaté de transparência plena eu interfiro o mínimo possível em colocação de pessoas indicação de profissionais eu procuro que ela tenha autonomia para que eu possa ter autonomia também para agir de maneira mais incisiva se houver necessidade por descumprimento a gente documenta alguns casos que ocorre algum atraso alguma falha a gente notifica ela já imediatamente tem agido de forma bem rápida com relação a isso e um grupo é um grupo sólido não vejo necessidade de ela vem cumprindo até muitas vezes com muito mais do que efetivamente a gente precisa ela conseguiu se mobilizar em 30 dias era um grande medo que nós tínhamos também do vencedor ser um grupo muito fraco e levar meses para ser implantado ela em 30 dias conseguiu mobilizar caminhões pessoas que contratou mais de 150 pessoas é um grupo sólido a gente tem uma relação muito transparente muito ética entre nós não há nenhum tipo de comprometimento da nossa parte eu creio obviamente e confio plenamente que também por parte do executivo e da área de finanças que é um relacionamento direto com relação a esses pagamentos o nosso papel efetivamente é a parte de operação nós temos um grupo cuidando de cada atividade específica da Eco Taubaté mas eu me comprometo eu sinceramente achei que isso estava no portal e também estava no site da prefeitura que isso ficou muitos ficou praticamente dois, três anos o edital lá junto com os anexos são 12 anexos não me falo a memória ou 13 mas lá o 2 e o 3 mas eu te encaminho se possível hoje amanhã cedo o 2 e o 3 e vejo as considerações que eu tenho que colocar e encaminho a senhora esse relatório que eu entreguei para a senhora que é o cronograma ele está passando por uma pequena revisão por questão de área mas atualizando eu trago também o novo para a senhora também ter conhecimento a pesquisa de satisfação foi feita já fizemos duas 2017 e 2018 eu posso acho que deveria ter eu não sei por que que não foi publicado mas eu vou providenciar o encaminhamento das duas também qual a metodologia como é que foi feito para que vocês tenham acesso também não tem problema algum tem mais algum item que eu reajuste eu falei reajuste a transparência do documento dos anexos a pesquisa de satisfação metodologia e o senhor respondeu eu só gostaria de ouvir isso nessa convocação se há alguma facilitação para a empresa pelo contrário obrigada então secretário como réplica só para concluir e justificando inclusive essa nossa preocupação nós estamos falando de um contrato de uma concessão que somam dois bilhões de reais é duas vezes o orçamento inteiro de um ano inteiro da cidade de Itaubaté com seus mais de 300 mil habitantes pagadores de impostos vai durar 30 anos inclusive é uma das PPPs mais longas do Brasil eu estudei PPPs um pouco para tentar entender para aprender um pouco com vocês também como é que funciona e 30 anos é um prazo bem longo que dá para a empresa prestadora de serviço uma segurança de olha três décadas de que será prestadora de serviço numa cidade e hoje nós começamos pagando 5,8 milhões mesmo aproximadamente era o que estava previsto com os reajustes todos feitos sempre de forma muito certinha muito correta porque reajuste para servidor público é uma luta reajuste de contrato de empresa amiga não precisa nem pedir duas vezes é feito inclusive com pagamento retroativo é isso que nos traz questionamentos aqui é isso que me motiva a questionar e eu vejo que não é uma questão que necessariamente deve ser feita ao senhor secretário e acho que surge a pertinência de ouvir a secretaria de finanças inclusive sobre o tema hoje nós passamos a pagar mais de 6 milhões de reais mês nós já pagamos 230 milhões de reais dinheiro do povo do Taubaté dinheiro do povo de Taubaté que foi para a concessionária do serviço e aí eu não encontro os anexos sobre que serviço qual o prazo e como essa empresa deve fazer o que me leva a concluir e acreditar infelizmente é que a prefeitura facilita para a empresa e se facilita para a empresa facilita por que em 2016 ano eleitoral houve denúncia de empresa participante do processo licitatório feita ao ministério público em São Paulo de que teria sido convidada pelo prefeito municipal isso está nos jornais é público de que teria sido convidada a empresa a participar de um esquema em que ela seria facilitada favorecida na licitação caso topasse pagar uma mesada ao prefeito municipal em seguida depois de vencida a licitação isso está público nos jornais com todas as declarações então não ter acesso por dois anos e meio ao cronograma previsto do serviço que a empresa deve pagar não ter acesso a esse cronograma do serviço que a empresa deve prestar e verificar uma prefeitura que atrasa para outros fornecedores porque a gente recebe demanda de fornecedores que estão com pagamentos atrasados que não consegue fazer por exemplo o reajuste de servidor público então a gente vê a prefeitura apontando em alguns momentos dificuldade financeira porque o gestor se coloca numa posição de ter que fazer uma escolha entre manter um hospital ou fazer o reajuste do servidor público mas para garantir o reajuste retroativo da empresa prestadora de serviço isso é feito com a maior tranquilidade e eu sei que essa gestão é feita no município de Taubaté quase que exclusivamente pela secretaria de finanças e que a maioria das secretarias do nosso município não possuem autonomia financeira então eu fico feliz em ouvir que da parte do secretário Alexandre Magno aqui hoje convocado e que respondeu muito objetivamente as perguntas que eu também fiz de forma muito objetiva diz que da secretaria de serviços públicos não há qualquer relacionamento com a empresa que possa tornar questionável o descumprimento por parte da empresa do que está previsto em contrato e a facilitação de pagamentos quem sabe em vias de receber qualquer tipo de benefício em contrapartida essa notícia que eu cito é do dia 29 de julho de 2018 pela ordem senhor presidente a senhora me permite uma palavra só para deixar registrado aqui já que nós estamos televisionando eu gostaria de deixar aqui uma provocação para que seja feito um levantamento se existe algum processo contra o prefeito sobre essas matérias porque matéria jornal jornal fala uma coisa hoje e semana que vem embrulha peixe no mercado então contra fatos no argumento então eu queria deixar uma provocação se o prefeito responde processo por mesada feito nesse contrato eu deixo a provocação aqui para a gente fazer esse levantamento porque se existe nós como vereadores temos que apurar isso né o prefeito respondendo um processo em cima de uma acusação dessa do jornal que ele recebia mesada eu deixo a provocação para que a gente faça esse levantamento obrigada presidente obrigada vereadora Vivi existe denúncia feita no dia 15 pelo empresário João Leandro Terra de Biagi de São José dos Campos ele fez essa denúncia em depoimento a CCRIMP Câmara Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos do Ministério Público de São Paulo na capital certo? bom muito bem agora eu encerrei então com os meus 10 minutos finais conforme previsto em regimento dando a parte na minha fala a vereadora Vivi que solicitou e termino por aqui com a minha réplica e já usando fazendo uso dos últimos 10 minutos finais quero dar o direito ao secretário que possa também fazer a réplica final apontando os comentários que fizer necessário obrigada primeiro agradecer o convite desculpa mais uma vez pelo atraso em ter vindo aqui algumas falhas com relação a respostas a requerimentos que eu vou apurar porque eu tenho convicção que boa parte já foram respondidas eu não sei qual a resposta que efetivamente chega da DTL eu volto a dizer não estou me eximindo da responsabilidade mas vou ver o que está ocorrendo com reajuste volto a frisar isso é uma obrigação contratual que efetivamente depende de uma decisão de cofre da condição financeira da prefeitura e uma efetivamente uma avaliação e o retroativo que se foi pago pelo que eu me lembro era reajuste que deveria ter dado no passado então ela fez um ajuste e parece que fez um parcelamento e pagou essa condição porque a operação desse contrato ela é realmente muito pesada agora de nossa parte da secretaria com relação à concessionária é uma relação muito intensa com relação à fiscalização obviamente queriam deixar bem claro que a nossa pasta não cuida só de parceria pública privada a gente cuida da eliminação pública cemitério mercado municipal mercatal saneamento básico na parte comercial qualidade do atendimento também do tratamento da água algumas ações que nós fizemos multas aplicadas etc e outras de outras atividades inerentes à nossa secretaria que são que é bem é bem volumoso então me entristece um pouco saber desses fatos eu trabalho com o prefeito há mais de seis anos eu tenho uma relação com ele muito profissional muito ética também uma relação muito técnica me deixa muito triste ouvir esse tipo de denúncia que conhecendo a pessoa que conheço acredito que obviamente se existe algum processo deve ser resolvido mas que não há nenhum tipo de direcionamento por parte do executivo ou de qualquer outra secretaria para dar algum benefício não faz isso porque vai ter que pagar aquilo isso não existe todas as ações da EcoTalbaté estão sendo implantadas as que não estão sendo feitas reforço ou é um problema de questão de licenciamento de órgãos de controle de fiscalização ambiental por falhas muitas duas dois casos por questões de áreas do município que a gente acabou descobrindo que não era área da prefeitura tivemos que encontrar outros locais mas os projetos estão todos já praticamente elaborados em fase já de aprovação final para implantação e também não estamos remunerando também algum investimento que não foi feito nós comunicamos também a área de finanças para que efetivamente aguarde para que a gente possa estamos fazendo agora uma avaliação dos investimentos do que efetivamente já foram feitos e do que estão aguardando algumas deliberações não por conta nossa que muitas vezes eles já compraram o equipamento e vão instalar e não podem porque a setésima infelizmente é morosa demora no licenciamento mas depende efetivamente só do licenciamento então isso aí a gente está acompanhando de perto agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui eu acho que foi até melhor do que efetivamente ficar respondendo as coisas acho que é muito frio essa relação e a gente sempre procura atender todos os vereadores da melhor maneira possível e esclarecer o que é possível mas devido a demanda e a quantidade de atividades a gente acaba muitas vezes não cumprindo com alguns prazos e algumas informações mas não por má fé mas fim por conta de correria mas tudo que estou levando aqui a gente vai documentar vocês o mais rápido possível para que vocês possam ficar tranquilos na posição de fiscalização do executivo acho que é um papel importante do vereador volto a dizer estou ouvindo isso aqui tudo como uma crítica construtiva obviamente que essa questão de não fazer para poder ter um benefício é uma questão muito pesada que não cabe efetivamente na minha ótica e da minha secretaria nenhum tipo de vínculo porque todos os servidores que fiscalizam esse contrato além de mim e a diretora todos são servidores de carreira ninguém colocaria em risco a sua carreira profissional por conta de algum benefício ou alguma coisa que não foi feita inclusive ações que a Eco não fez por questões de equipamentos acabaram de roubar mais um caminhão da Eco Talbaté acho que é o quinto e já me informaram já dei um prazo para recuperar para repor esse equipamento então há um custo muito grande nesse contrato de operação e os investimentos e volto a dizer como a vereadora fala com relação ao prazo de 30 anos é que como esse contrato ele tem mais de 238 240 milhões de investimentos obviamente que para se pagar ele dentro de uma tarifa razoável de acordo com a receita do município tivemos que alongar o prazo do contrato se fosse um contrato mais curto o valor da contraprestação seria muito maior que o que nós estamos pagando hoje porque traria a régua de retorno do investimento muito mais próximo da data da assinatura do contrato então esse prazo mais longo é para poder viabilizar que o município remunere esses investimentos que serão feitos por conta da iniciativa privada mas tudo dentro de uma lógica contratual e essa licitação ela levou 3 anos e ela foi duramente questionada por ministério público pelo tribunal de contas por questionamentos de terceiros das outras empresas que queriam participar uma série de empresas que questionaram uma série de coisas então a gente ficou praticamente 3 anos eu perdi quase que metade do dia só respondemos esses questionamentos então assim ele foi muito saneado durante esse período todo que nos dá um pouco mais de segurança e tranquilidade agora efetivamente com relação a operação ao resultado final eu julgo que nós nós prefeitura a gestão nós estamos satisfeitos com o resultado a cidade hoje é uma cidade completamente diferente do que nós encontramos a questão de preço do que foi feito da metodologia que os anexos traz todo esse contexto a senhora avaliando depois tecnicamente vai poder ver que está dentro de uma razoabilidade do mercado então hoje eu acredito que a Eco Taubaté além dos investimentos mais a produtividade fizemos um rearranjo agora para tentar passar a época das águas por questão do mato alto que é um problema que lá atrás nós não apontamos dentro do projeto como um problema crônico e muito grave e sim o entulho que era demais era uma coisa absurda que gerava uma série de problemas de saúde e o mato a gente vai tentar resolver com o rearranjo que a gente está fazendo com a concessionária para tentar melhorar essa condição de limpeza tanto é que hoje você pode andar na cidade na época da seca nós temos uma condição muito mais favorável mas chegando às águas porque é exponencial o crescimento dela e não é só Taubaté você pode andar em São Paulo e qualquer outra cidade São José dos Campos é impossível você manter um padrão como é mantido agora na época da seca na época das águas é natural isso aí faz parte do jogo mas a gente está tentando realinhar isso aumentando um pouco a estrutura realinhando remanejando algumas coisas possíveis que não impactem nenhum custo para que a gente possa um atendimento melhor nessa época da chuva eu agradeço mais uma vez espero que a gente consiga esclarecer sanear todas essas dúvidas porque realmente Taubaté merece ter uma condição muito positiva em relação à saúde pública e também com relação à iluminação pública muito obrigado e me coloco à disposição da presidente e dos demais vereadores para eventuais outras perguntas e necessidades e espero o mais rápido possível entregar esses documentos as informações necessárias para que todos fiquem tranquilos e consigam aí ter esse projeto com uma visão não vejo como vocês enxergando negativa mas preocupada mas com a visão tranquila e positiva apoiando para que a cidade avance cada vez mais muito obrigado obrigado secretário como eu disse eu encerro assim não tenho dúvidas de que houve avanços melhorias e não poderia ser diferente os dias passam os anos passam as tecnologias melhoram e a gente não pode esperar diferente de uma cidade de um país do que evoluir avançar então é nossa obrigação enquanto servidores públicos fazer o melhor sempre eu sei e acredito que o senhor faz isso na frente da Secretaria de Serviços Públicos com relação a escolhas de gestão eu posso divergir faria coisas de forma diferente como a administração pública de Taubaté faz hoje mas se não há ilegalidade eu apenas aceito divirjo respeito aponto alternativas e aceito o que não pode acontecer é ilegalidade e nós temos cinco princípios da administração pública eu encerro falando sobre eles limpe inclusive tem a ver com a nossa PPP do lixo se a gente resumir legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência limpe e a gente está há dois anos e meio cobrando publicidade e informações que não temos acesso por isso a justificativa desta convocação estamos também cobrando eficiência na prestação de serviço porque se está bom a gente acredita que pode melhorar se tem itens descumpridos e fora do prazo e a empresa está sendo paga em dia e com reajustes retroativos a gente quer que ela também cumpra o cronograma em dia para o povo de Taubaté tenho certeza de que isso será feito supervisionado e acompanhado pelo senhor cada dia mais contando com essa casa com a contribuição dessa vereadora e de todos os outros eu tenho certeza para que a população de Taubaté possa ter todo dia cada vez mais uma cidade melhor para se viver certo? esse é o objetivo de todo mundo aqui bom eu agradeço então a todos os presentes aos vereadores que passaram por aqui nesta manhã aos assessores a toda os servidores da TV Câmara que nos apoiam nos auxiliaram a população aqui presente também nessa manhã e declaro encerrada a convocação dizendo que temos uma data prevista de audiência pública que se o secretário quiser e puder vir será muito bem-vindo para também fazer outras explanações trazer detalhamentos quem sabe do que foi questionado nessa data também e eu fiz para encerrar de verdade convocação e audiência pública porque registro nas audiências públicas que eu faço nesta Câmara a Prefeitura não envia representantes então falamos eu e a população somente sem um interlocutor hoje com convocação eu tenho a presença assegurada por lei do secretário que prontamente individualmente me responde eu sei também que por questões políticas nem tudo depende dele como ele mesmo disse existem procedimentos e protocolos na administração pública e com relação às respostas de requerimentos eu não tenho dúvidas de que muitas vezes ele elabora as respostas mas é passado por um crivo político uma análise do gabinete do prefeito inclusive as respostas que são enviadas a nós e muitas delas como eu li aqui para vocês vem vazias que fogem inclusive de responder de documentar por escrito o que efetivamente foi perguntado respondendo que você terá acesso a resposta se for diretamente pessoalmente na secretaria competente muito obrigada secretário mais uma vez pessoa gentil e sempre educada e competente contribuição com a nossa cidade com os trabalhos de fiscalização dessa casa também encerro então desejando agora quase meio dia uma boa tarde a todos